O que eu achei da prova de redação da UENG 2023? Nós fizemos aí no último mês alguns vídeos sobre a redação da UENG 2023, que previa um gênero discursivo não identificado, o edital não trazia essa identificação. Fizemos também duas lives e, para surpresa, durante o vestibular, caiu uma proposta dissertativa argumentativa, que, apesar de ser bem parecido com a dissertação argumentativa a que todos estão acostumados a fazer no ENEM, tem as suas particularidades que nós vamos falar, então, neste vídeo. Eu vou pedir para que vocês também falem o que vocês acharam da proposta de redação da UENG. E deixem aí nos comentários essa edição de 2023. Vamos gerar uma rede para que a gente possa conhecer ainda mais e nos prepararmos para os próximos vestibulares. Então, a redação, primeiro que ela trouxe uma característica muito, sim, não muito diferente, mas um pouco inusitada, que ela não trouxe muitos textos de apoio. Ela começa com um pequeno texto falando a respeito do Congresso Mundial de Sustentabilidade Ambiental. É um texto retirado do site Sustentabilidade Mundial, acessado em 18 de janeiro de 2023. Então, esse texto traz a temática em si e não foram trazidos outros textos de apoio, textos motivadores. Então, a primeira crítica que eu faço é que o edital havia uma discordância. Por quê? Onde apresentava a proposta, falava que poderia trazer textos motivadores. Então, ela não está errada de não trazer textos motivadores. Mas nos critérios de avaliação, tinha um item que marcava a intertextualidade dos textos motivadores com outros textos. Então, a UENG precisa ficar mais atenta nesses ajustes para que todo o edital fale uma língua só. Então, a proposta de redação trazia assim. A partir do texto de apoio, redige uma proposta dissertativa argumentativa para apresentar no primeiro Congresso Mundial de Sustentabilidade Ambiental sobre um dos seguintes subtemas. Subtema 1. Ações em prol do atendimento ao meio ambiente com foco na vida saudável aos habitantes do planeta. Subtema 2. Educação sustentável aos habitantes do planeta. Educação sustentável aos habitantes do planeta. Bem, então vamos lá. Primeiramente, é como se você fosse um dos congressistas que fosse discursar, digamos assim, ou que fosse apresentar propostas em algum dos painéis, digamos assim. Então, você tinha que elaborar uma proposta dissertativa argumentativa. A diferença aqui dessa redação para a redação do Enem é que no Enem você disserta sobre um tema e ao final você apresenta uma proposta de intervenção. Aqui já era uma proposta de intervenção, o texto todo é uma proposta de intervenção em que você vai dissertar quando estiver apresentando essa proposta. Então, você apresenta a proposta e argumenta, faz a sua defesa de ponto de vista, apresenta a sua tese. E aí tinha dois sub-temas, né? Primeira, ações em prol do atendimento ao meio ambiente com foco na vida saudável aos habitantes do planeta. E a segunda, educação sustentável aos habitantes do planeta. Então, veja, na número 2, que eu observei algumas redações que eu já olhei, você tem que falar, não adianta você falar apenas, dissertar apenas sobre o que é uma educação sustentável. Você tem que propor caminhos para que essa educação sustentável realmente aconteça nas escolas e nos demais espaços educativos, até mesmo na família. Então, isso era a proposta. Ao focar, precisamos pensar também que a educação sustentável, ela é uma ação também para o tema 1. Então, no tema 1, o tema 2 é uma ação do tema 1 também, porque a educação sustentável é uma ação em prol do atendimento ao meio ambiente. Muitas pessoas questionaram a respeito de o ano passado foi resíduos sólidos, esse ano o meio ambiente. Então, parece que a Weng gosta de repetir algumas temáticas. E essa temática do meio ambiente, ela está muito recorrente mesmo na atualidade, e você precisa aí fazer a sua proposta dissertativa, argumentativa. E o esquema é o mesmo daquele que a gente relatou, né? Você teria que citar um repertório sociocultural, teria que fazer aí nas 12 linhas, Então, você poderia fazer três parágrafos curtos. No primeiro parágrafo, você apresenta a sua proposta maior, né? Então, você poderia colocar aí umas duas ou três propostas. No segundo parágrafo, você destrincha elas. E no terceiro, você faz esse fechamento, fazendo aí a retomada dessa tese que você cita, e fazendo o fechamento ao texto. Uma crítica que eu faço também é que eu acredito que a proposta é muito boa em trazer o gênero diversificado, apesar que eu acho que os estudantes são mais bem preparados quando já sabem o gênero em que ele vai, ou pelo menos alguns dos gêneros, né? Por exemplo, gêneros do universo publicitário. Então, o estudante já se prepara melhor. Mas mesmo assim, sendo gênero indefinido, você tem aí uma inovação, mas que chegou na hora, caiu na mesma coisa do ano passado, né? Então, é aquilo que eu tinha falado, que ia ser alguma coisa argumentativa, mas eu não imaginava que seria tão próximo, assim, da dissertação argumentativa. Então, a gente precisa pensar estratégias para a gente, nos próximos anos, a gente se preparar melhor e trabalhar bastante a questão da argumentação. Porque mesmo que sejam gêneros diversos, ainda vai cobrar um poder argumentativo do estudante, que é o que o diferencia aí no jogo da escrita, né? Um alto poder de argumentação. E aí, eu gostaria de falar para vocês também. Eu gostaria de ler as redações de vocês. Não prometo, assim, que vou dar uma devolutiva, uma correção, mas se quiserem me mandar para ver como vocês escreveram, serei muito... Falei com muito prazer, né? Assim, dentro do meu tempo, vou encaixando dos meus horários. Então, uma proposta dissertativa argumentativa, ela já é uma proposta de intervenção em que você disserta. E vamos esperar que seja o melhor aí para todos na UENG 2023.